Juliana O que é? Smith Smith, o que é? Seu cu Quantos anos você tem? 16, 18 Mato, 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 papai Bolsonaro Felipe, o que é? Smith Smith, o que é? Seu cu Quantos anos você tem? 16, 18 Mato, 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 papai Juliana Adriano Vai se escolher ou não, velho O governo preto Se eu tô chamando Para Paris Por dizer minha arte Juliana Adriano Vai se escolher ou não, velho O governo preto Se eu tô chamando Para Paris Por dizer minha arte Mato, 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 papai 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 Qual o seu nome? Felipe De que? Smith Smith, de que? Seu cu Quantos anos você tem? 16, 18 Mato, mato, mato papai Bolsonaro, Felipe, que que é? Smith, Smith que que é? Seu robo, quantos anos eu tenho? 16, 18, mato, mato, mato papai Juliana, Adriano, vai se esconder com o não velho O governo preto, se eu tô chamando Para parir, pô, se é minha arte Juliana, Adriano, vai se esconder com o não velho O governo preto, se eu tô chamando Para parir, pô, se é minha arte Mato, mato, mato papai Juliana, Adriano, vai se esconder com o não velho O governo preto, se eu tô chamando Para parir, pô, se é minha arte Juliana, Adriano, vai se esconder com o não velho Mas comigo não, velho, bombeiro preto, se eu tô chamando, guarda pariu, cusos é minha arte Juliana, Adriano, mas comigo não, mato papai, guarda pariu, guarda pariu, guarda pariu Seu cu, 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 seu cu Tá bom Tchau